E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia, né, por causa que aqui já é bom dia. É, ignora essa minha cara de sono, porque eu acordei agora. E vai ser um vlog, né, por causa que hoje eu vou ao supermercado, meu dia hoje vai ser bem corrido, hoje é segunda-feira, se vocês me acompanham no TikTok, vocês verem o que eu coloquei, né, pra vocês irem aqui no meu canal, se inscrever, que ia sair vídeo novo no canal. Então, tá bem, aproveita e segue aqui no TikTok, segue a minha irmã, Planeta da Lê 3 e 1, e a minha irmã, acho que é a Fabiana Silva, 40, 0, 1, 4, não sei, alguma coisa assim, mas vai aparecer pra vocês, e o link vai estar aqui na descrição pra vocês se larem conferir. E também não se esquece de se inscrever aqui, e deixa muito like no vídeo, tá bom? Então, também deixa um comentário lá no TikTok, que eu vou estar respondendo vocês, deixem qualquer pergunta, que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Então, é isso. Fiquem com o vídeo, eu super deixo. Amores, eu já tô pronta, esse é meu look, ó. Então, bora lá. E essa é a máscara preta, com o nome Fé. Bora lá. E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.